Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, é o pastor Gilberto aqui, mais uma consultoria e eu quero mostrar para vocês uma linda rocha de quartzo, um quartzo fantástico, uma linha de água marinha, tá? E com várias informações importantes para vocês de casa, ó, cativos na linha, o ortoclásio já misturado aqui com bastante óxido de ferro, que ele está até cor de rosa, para quem não sabe o ortoclásio é o mesmo feio de espato, porém uma classificação melhor, rocha de quartzo enorme, albita, é albita, ó, o óxido de ferro, tem granada também aqui, olha aí pessoal, que bacana, uma linha muito boa, olha como é que ela deu uma jogada aqui na lateral, olha ali em cima como é que está, né? Bacana demais, a outra frente, ó, do stay, dentro aqui, aqui no fundo tudo é base de água marinha, aqui está o feio de espato até cor de rosa, né? Como vocês estão vendo aí, ó, olha aí, ó, é uma lacacheta preta, onde a gente acha que já é as costas da linha aqui nesse caso, olha os cativos passando aqui, aqui na frente do serviço, como é que está, ó, olha só, está vendo? Aqui tem uma base de óxido de ferro, ó, a composição verde aqui, uma massa verde, parecendo um sabonete verde, ó, espodomênio, né? E vocês podem ver também, ó, seguindo aqui a linha, o quartzo aqui com a cristalização bem melhor, ali em cima tem até uma escória, ó, olha lá, ó, vou mostrar para vocês ali, uma escória debaixo da ponta do aço aí, ó, olha lá, ó, na parede aí, uma escória de água marinha verde agarrada lá, certo? Olha lá, pessoal, ó, é só para vocês terem uma noção, né? Olha lá, olha lá, a escória verde agarrada aí, e eu quero dizer para vocês deixar um like, compartilhar, olha só, como é que está aqui de cativo? Beleza, gente? De casa? Deixe aí o seu comentário, envia a sua mensagem, lembrando para vocês aí que a gente tem os projetos da GG Paraíba e o GG Bom Pastor em Minas Gerais, ok? Só mostrando aí mais uma consultoria de pedra preciosa para vocês aí. Aquele abração e até o nosso próximo vídeo. Se inscreve no canal e deixe seu comentário. Valeu, gente!